A sua vontade, o seu desejo de estar naquele lugar é tão forte que Deus vê como se você estivesse lá naquele lugar. Isso é bom quando é um desejo de vir à igreja. Então às vezes eu não pude vir à igreja, mas eu senti aquela vontade de estar na igreja, mas eu não consegui. E agora é ruim quando você quer, não vai a um lugar que é errado. Você vai e fala assim, ó meu filho, você não vai não, porque lá não é um lugar de um cristão estar. Mas aí você fala assim, nossa, mas eu queria tanto, eu queria tanto, eu queria tanto. E aí você fica com tanta vontade de ir, que é como se você estivesse lá naquele lugar também. Deus vê como se você estivesse lá naquele lugar também. Então devemos sempre prezar por isso. Além de estar na casa de Deus, nós desejamos estar na casa de Deus. Nós queremos estar na casa de Deus. Quem queria vir aqui hoje na escolinha? Quem queria? Até alguém que veio obrigado, só falou, só vim porque minha mãe mandou. Se minha mãe não tivesse mandado, eu não vinha. Tem alguém assim? Tem? Acho que ninguém, né? Todo mundo vem porque gosta de estar aqui. Aí faz como no corinho? Que fala, entristeci quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É assim? Não? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como que é? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos à casa do Senhor. Então, estamos felizes em estar na casa de Deus. E para termos uma semana abençoada, começarmos bem a nossa semana, nós vamos dizer o que agora? A leitura da Bíblia e depois a oração. Porque estes dois andam juntos, né? Tem outro corinho que fala sobre isso, não tem? Fala assim, leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Então, quer dizer que quem lê a Bíblia e ora vai ficar assim, com um metro, dois metros de altura. Crescer na onde? Não, certeza. Crescer na fé, crescer na estatura, quem conhece? Estatura do? Do varão perfeito. Do varão perfeito. E quais são os degraus para poder chegar na estatura do varão perfeito? Você sabe também? E cadê sua voz? Você deixou ela em casa? Sua voz? Você deixou sua voz? Ela não trouxe a voz dela não, ela só veio ela para a escolinha. Fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. E qual que é a pedra de coroa? Amor. Amor? É amor. Lá em cima, pode mostrar lá agora para eles? Fé, virtude, conhecimento e temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Aí, vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para o estúdio encontrar a letra do hino. E aí depois que a gente ler a Bíblia e orar, nós vamos cantar. Pode ser? Então nós vamos cantar esse hino depois da leitura da Bíblia e da oração. Vamos ver aí quem vai encontrar. Salmos de número 23. Você ia ler o Salmo 23 hoje? Não. Não? Você abriu e já foi em cima. Que maravilha. Salmo de número 23. Agora, quem sabe esse Salmo de cor? Dois, três. Os meninos sabem? Você acha que sabem? Quatro. Tem mais alguém? Cinco. Cinco. E será que a gente consegue falar então esse Salmo todo mundo junto? Será? Sem ler? Aí a gente dá só uma olhadinha assim de vez em quando, né? Para conferir se está certo. Mas eu acho que a maioria sabe ler esse Salmo de cor, hein? Vamos lá então? Vamos nos colocar de pé? Vamos em reverência à Palavra de Deus? Então vamos lá. Todo mundo lendo comigo. E quem souber de cor, fala de cor. Vamos lá então? Um, dois, três e... O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me cansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas à justiça por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vale, o Teu cajado, me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aê, que bonito, ficou muito bom. Então este é o Salmo. E qual que é o título desse Salmo? Vocês observaram aí? Já observaram? O título do Salmo? O bom pastor, tem mais alguma coisa? Alguma Bíblia é diferente? Tem mais alguma coisa escrita? A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Como nosso pastor. Agora, quem tem pastor? Uma matilha. O que é uma matilha? Vocês sabem o que é uma matilha? É muitos lobos. Então a gente chama de matilha. Uma matilha. Vocês já viram um pastor de matilha? Pastor, que fica guiando os lobos. Leva os lobos para um lado, leva os lobos para comer capim em outro lugar. Não leva lá um lobo para comer capim? Alcateia e matilha? É, também. Eu acho que é, hein? Tem também alcateia. Matilha, cachorro? Alcateia de lobo e matilha de cachorro? Então, tá bom. Tô confiando que vocês estão estudando. E vocês estão sabendo mais do que eu, hein? Quis saí da escola tem uns anos. Mas vamos lá, então. E aí? Quem já viu aqui pastor de cabrito? Tem pastor de cabrito? Pastor de cabrito? Não, de ovelha? Pastor de ovelhas. Deve ser difícil ser pastor de cabrito, não deve? Pensa. Você fala, junta os cabritos de um lado. Quando é feio, eles estão pulando, correndo, pulando cerca. E aí de outro. Aí você junta eles de novo. Eles estão correndo, pulando. Agora a ovelha, você vai lá, chama ela. Só chama, né? O pastor só faz o chamado. E aí todas as ovelhas vêm pra pertinho do pastor. Então, nós temos um bom pastor. Que guia as ovelhas. Mas também nós temos que ser boas ovelhas, né? Não podemos ser cabritos, lobos. Existe a história que conta que os lobos vestem peles de cordeiro. Então, às vezes tem pessoas que na verdade são lobos. Mas que estão se disfarçando de cordeiro, sabe? Sabe aquele seu amiguinho que chega na escola. Bem de mansinho. Fala, não, você é meu amigo, João Pedro. Você é meu amigo. Quer saber de uma coisa? Vamos ali pra aquela festinha escondido. Ninguém vai ver. Às vezes é... Às vezes é o lobo, né? Vestido de pele de cordeiro. Chega de mansinho, não chega atacando, não. Chega fingindo que é amigo. E aí, quando você percebe, está te levando lá pro caminho errado. Então, temos que estar atentos, vigiando e sempre obedecendo as ordens do nosso bom pastor. Então, vamos orar? Vamos fechar nossas bíblias. Quem quiser se ajoelhar pra falar com o nosso Deus. Quem quiser vir aqui à frente, pode vir. E nós teremos um bom momento de oração neste momento. Fale com Deus, assim, de todo o seu coração, tá? Feche seus olhinhos. Use esse momento realmente pra adorar a Deus. E agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Agradecer pelas bênçãos que Ele tem nos dado. Por todas as dádivas que Ele tem feito por nós. Vamos aproveitar esta oportunidade. A oportunidade de falar com o nosso Criador. Senhor meu Deus, Pai Celestial. Muito obrigada, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor tem nos concedido, Pai. Muito obrigada por amanhecer nessa manhã maravilhosa, Deus. E poder levantar da minha cama. E poder vir, Senhor, até a casa do Senhor para lhe louvar, Pai. Eu tenho que ser grata por tudo que o Senhor tem feito por mim, Senhor. Nunca ter deixado passar necessidade. Nunca ter nos abandonado. Sempre estar com a gente, Senhor. Em todos os momentos, felicidade, tristeza, raiva, angústia. O Senhor sempre está nos observando, cuidando da gente. Sempre escutando nossas orações, Pai. Nos ajude, Senhor, a ser mais fiel. Ser melhor aos cristãos cada dia que passa, Senhor. Ser melhor aos filhos, Senhor. Ser cristã melhor. Possa, Senhor, sempre seguir os seus passos. Seguir o caminho certo, Senhor. Continuar pra sempre, ó Deus. Na vida cristã, Senhor. Estar sempre ao seu lado, Pai. Muito obrigada por todas as coisas que o Senhor tem feito, ó Deus. Eu lhe agradeço por todas as bestas maravilhosas. Tem nos guardado, nos protegido do mal. De todo problema, Senhor. Tem estado conosco. Eu sou muito grata por tudo que o Senhor fez, ó Pai. Perdoa nossos erros, nossos pecados, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, olhar a gente através do seu sangue que o Senhor derramou naquela cruz, ó Pai. Muito obrigada por todas as coisas. É o que eu lhe peço e lhe agradeço. Amém. Senhor Deus, Pai Celestial, muito obrigada, Senhor, por mais este dia que o Senhor nos deu. Muito obrigada, Senhor, por mais a noite que passou. Guarde, Senhor, a gente mais este dia, Senhor. Cure, Senhor, os enfermos que estão nos hospitais, Senhor, os doentes. Que o Senhor dê saúde, Senhor, para todos nós que estamos aqui. E que o Senhor também abençoe os que não puderam vir por algum motivo, Senhor. E eu também peço, Senhor, que o Senhor dê um recanto muito abençoado pra gente este ano. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor, meu Deus, muito obrigada por mais este dia que eu acordei pra vir na casa do Senhor. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor me deu. Muito obrigada, Senhor, pela temporada que já vem. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Obrigada por ter uma família. Muito obrigada por ter uma casa. Abençoe cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor Deus, obrigada por tudo que o Senhor fez por nós, Senhor. Obrigada por cada milagre que o Senhor fez, Senhor. Abençoe todos que vieram hoje na casa do Senhor. Abençoe, Senhor, esta temporada. Abençoe todos que estão assistindo pela internet, Senhor. Abençoe todos os irmãos e irmãs, os pastores, Senhor. Abençoe os evangelistas, os diáconos. Abençoe todos que estão aqui ou assistindo pela internet, Senhor. No nome de Jesus Cristo, amém. 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 Jesus, nas danseiras, meu nome, meu nome, meu nome, eu por tudo, May se apresse da igreja, May se apresse prisons, May se apresse de Arron, May se apresse para todas as inspiras, May se apresse aos diáteens, mas ao nosso professor Martin, todas as notas, todo mundo, a igreja, nosso Jesus Cristo, amém. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia que o Senhor nos deu. Abençoe a família de cada um, Jesus Que o Senhor dê um recanto, Jesus Abençoe aquelas pessoas que vão para o recanto Que o Senhor guarde elas e os livra de todo mal Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós Acampo teu anjo ao nosso redor Abençoe aquelas pessoas que estão necessitando de cura, Jesus Que o Senhor guarde elas Em nome do Senhor Jesus Cristo Abençoe a família de cada um Amém Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por esse dia Abençoe as pessoas que estão pela internet A que não puderam vir para esse culto Abençoe que estão presentes nessa escolinha dominical Abençoe todos que vieram para a igreja Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém Amém, amém Vamos retornar aos nossos lugares Agora Então vamos lá Vamos cantar como a estatura do varão perfeito Vai ter a letra ali na tela E eu quero ver vocês cantando assim Com muita força Com muito vigor Para ficar bem bonito Amém Vai ficar aí? Vai ficar aí? Forte Agora Precioso Calma tudo novo Exatamente, eu vou entrar Para ser um cristão Fiel, verdadeiro É preciso ter A natureza do cordeiro Ser maço e humilde De coração Ter dentro de si a pirâmide Grã-poder de Deus Essa letra tá diferente, hein? Fé, virtude Conhecimento e temperança Forte, meninos Paciência Piedade Amor Fraternal De novo Mais forte O sétimo mensageiro Que veio pra revelar Os mistérios de Deus Que o anjo mandou João Salah O irmão Brana é o Elias Que veio pra nos corrigir E torná-los iguais a Cristo Eles têm as virtude Eles têm as virtudes em si Fé, virtude Conhecimento e temperança Agora forte Agora forte, hein? Agora forte, hein? Aê, eu achei que vocês foram bem Porque o hino é difícil A gente não conhece toda a letra E mesmo assim vocês não desistiram Eu acho que foi bem Mas aí nós vamos ter Outras oportunidades De aperfeiçoar ainda mais E ficar melhor ainda E agora nós vamos ter aqui As participações de vocês, ó Irmã Anitta Vai falar um versículo da Bíblia Pode vir Irmã Débora Santos Irmão Jefté Irmã Ana Vitória Rodrigues de Melo Irmão João Pedro Irmão Lucas Garcia E Ana Lídia E Maria Flora Também Vocês vão cantar também? Ou só ler a Bíblia? Então Podem vir todas Todos Pra nós sermos Abençoados Prestem bastante atenção, viu? Vocês que estão aí sentados E mesmo os que estão aqui na frente Quando o outro estiver lendo Preste bastante atenção E Absorva Sabe o que é, né? Absorver Pegar aquilo lá E deixar Penetrar pela pele Entrar nos poros Sentir e aprender Aquilo que está sendo lido Vamos lá? E quem for ler Leia devagar Não coma vírgula Não coma os pontos Tá bom? Então quando tiver uma interrogação Fale com a interrogação Quando for exclamação Exclame forte Quando for vírgula Faça uma pequena pausa Quando for ponto final Faça uma pausa maior Tá bom? Que aí todos compreendam O que vocês estão lendo também Salmo 92 Bom é louvar ao Senhor E cantar louvores ao teu nome Ó Altíssimo Para de manhã Anunciar a tua benignidade E todas as noites Eu vou adiante de ti E do tumulto dos que praticam iniquidade E do tumulto dos que praticam iniquidade Tá isso agora A fé é projetada para ver o que Deus deseja e requer Não há conhecimento que possa fazer isso Somente a fé é projetada e concedida à raça humana Para descobrir qual é a vontade de Deus Salmo 133 Ó quão bom e quão suave é Que os irmãos habitem em união É como o olho precioso sobre a cabeça Que desce sobre a barba A barba de Arão E que desce a orla das suas vestes Como o orvalho de irmão E como que desce sobre os montes de Sion Porque ali o Senhor ordena a bênção E a vida para sempre Salmos 31 1 ao 3 Em ti, Senhor, confio Nunca me deixes confundido Livra-me pela tua justiça Inclina para mim os teus ouvidos Livra-me depressa Sei a minha firme rocha Uma casa fortíssima que me salve Porque tu és a minha rocha E a minha fortaleza Assim, por amor do teu nome Guia-me e encaminha-me Mateus 13, capítulo 3, versos 16 a 7 Mas bem-aventurados Os vossos olhos Porque vem E os vossos ouvidos Porque ouvem Porque em verdade vos digo Que muitos profetas Desejaram ver o que vós E não ouviram E ouvir o que vós ouves E não ouviram Marcos 8, versos 16 a 7 Marcos 8, versos 16 a 8 Porque qualquer que quiser salvar sua vida Perdê-la Mas qualquer que perder a sua vida Por amor de mim e do evangelho Esse a salvará Bem-aventurado Aquele que teme ao Senhor E anda nos seus caminhos Pois comerá do trabalho Das tuas mãos Feliz será E te irá bem A tua mulher Será como a videira Frutífera Aos lados da tua casa Os teus filhos Como planta de oliveira A tua roda Da tua mesa Eis que assim será abençoado O homem que teme ao Senhor O Senhor te abençoará Desde Sião E tu verás O bem de Jerusalém Em todos os dias da tua vida E verás o filho de teus filhos E a paz sobre Israel Salmo 128 1 ao 6 Amém Obrigado Deus abençoe vocês Podem assentar Essa escritura que ele leu É lida em qual ocasião aqui na igreja? Ah, vocês estão atentos? Qual que é a ocasião, hein menino? Só os meninos agora Vamos ver se eles estão prestando atenção Sabem? Qual ocasião essa leitura que ele leu É lida aqui na igreja? Qual o salmo que ele leu? O Jefté leu? 128 1 ao 6 E essa escritura é lida quando? Aqui na igreja Em qual ocasião? Vocês lembram, meninos? As meninas sabem? Qual ocasião que é, meninas? Culto com cerimônia de casamento Isso aí, muito bom Um salmo muito bonito E agora, quem tem destaques? Quem tem destaques da semana, anotou? Ih, tem gente que está fazendo assim Ih, esqueceu o destaque Anotei, mas esqueci em casa E na cabeça, não tem alguém anotado? Serve Se você não leu esse destaque ainda Você pode ler Não precisa ser só de domingo agora, não Tem alguém que trouxe? E quer vir aqui à frente? Tem, pode vir Meninos E meninas, quem tiver Pode vir aqui à frente Vamos lá então Pastor Lidon Rodrigues Cristão não tem sorte Cristão tem Deus Com ele Cristão Não tem sorte Cristão tem Deus Com ele Está vendo? Então Quando acontecer algo muito bom Que você às vezes não esperava Nunca diga Nossa, que sorte É Deus cuidando De você É isso aí Muito bom destaque Vamos lá então João Pedro GFT Pastor Heleno Vieira Segundo o Espírito Nós somos Semente de Deus O último minuto O último minuto de consciência De alguém É o que conta para Deus Pastor Jonas Dia 16 do 6 de 2024 Muito bom Deus abençoe E vocês já pensaram em fazer uma dupla? Para cantar? Não? Então pensa Tá bom? Então pensa em fazer uma dupla Para vocês cantarem depois Obrigado Deus abençoe vocês E cadê o Isaac Augusto também? Pode vir aqui Vai ler a Bíblia também Tem mais alguém que não mandou o bilhete E gostaria de estar lendo a Bíblia? Eu não chamei Vamos lá então Pode ficar de cá Vou te dar o microfone aqui Portanto se há algum conforto em Cristo Se há alguma consolação de amor Se há alguma comunhão no Espírito Se há alguns entranháveis afetos e compaixões Completai o meu gozo Para que sintais o mesmo Tendo o mesmo amor O mesmo ânimo Sentindo a mesma coisa Nada façais Por contenda ou por vangloria Mas por humildade Cada um considera os outros a si mesmo Amém Deus te abençoe Muito obrigado Também pela sua participação Isso é importante Nada façais Por contenda Ou por vangloria Tem gente Que você fala assim É... Vamos ler a Bíblia? Aí ela fala assim Não, não trouxe versículo para ler não Aí a outra pessoa chega Então tá bom Eu vou ler Aí ela fala assim Não, agora eu quero ler também Tá fazendo Por Por competição E aí o Paulo diz Não, não façais nada Por contenda Ou por vangloria Vangloria é para Gloriar a si mesmo, né Falar assim Não, eu vou ler a Bíblia hoje Porque eu leio a Bíblia muito bonito E eu preciso ler a Bíblia no domingo de manhã Para todo mundo ver o quanto eu leio bem É um espírito errado A gente tem que fazer o quê? Ler a Bíblia Com humildade Falar Senhor Eu posso até não ler bem a Bíblia Mas Eu amo ler a Bíblia Para o Senhor Eu amo ler a Bíblia na escolinha Eu posso até não cantar bem Mas eu amo cantar Nas escolinhas É esse tipo de sentimento Que agrada a Deus Ele fica feliz Em ver você Mesmo às vezes sem ter condições Mesmo assim Está dando o seu melhor Para louvá-lo Para agradar a Deus Agora Falando em dar o seu melhor Quem aqui estudou Que nós conversamos O domingo retrasado Isadora Tem mais alguém que estudou? Dos meninos? Alguém estudou? Ninguém? Alguém lembra pelo menos Onde era para estudar? Não Isadora não vale Porque Isadora leu Calma aí Daqui a pouco você fala Se ninguém souber Alguém lembra? Lembra? Era o quê? Era no livro de Apocalipse? Era? Era Apocalipse 10? Era isso? Não? Era o quê? Segundo reis Ah, segundo reis Capítulo? Seis ou sete? Sete Segundo reis Capítulo sete Versículo um Ao vinte É isto aí Capítulo Verso um ao vinte Do um até o final Então vamos abrir Nossas bíblias aí Quem estiver com a bíblia Em mãos Abram as suas bíblias Em segundo reis Capítulo Sete Segundo livro Dos reis O que que foi Que aconteceu Quem lembra? O que que foi Que aconteceu No capítulo seis? Lembram? Hã? Lembro Mas não sei o que é É isso? Samaria foi cercada Foi cercada Por quem? Pelos sírios E este cerco Tinha um motivo Eles queriam Eles queriam Não Não é isso Não é isto Também Mas lembra Lembra que nós Falamos Algo Sobre Desobediência Do povo De Israel Que lá Quando Moisés Estava saindo Do Egito Ele falou Um Mandamento Ele deu uma Ordenança O que que era? Vocês lembram? Eles iam Passar fome Se o que? Se eles Adorassem Outros Deuses Não é mesmo? Então aquilo ali Era uma sentença Sobre eles Se eles Adorassem A outros Deuses Haveria A fome Tal Que até As mães Matariam Seus filhos Para poder Comer Então Isso foi uma sentença Dada lá No princípio Então o povo de Israel Não podia falar assim Ah, mas eu não sabia Que ia acontecer isso Se a gente Desobedecesse Eles Sabiam Porque isso estava escrito Lá nos mandamentos Para eles Mas mesmo assim Eles Desobedeceram E as vezes Isso acontece com a gente Lá nos mandamentos Tem um mandamento assim Que é Importantíssimo É o primeiro Mandamento Com Promessa Qual que é o primeiro Mandamento Com promessa Honrar Honrar Teu pai E tua mãe Para que Prolongue Seus dias Na terra Honrar O papai E a mamãe Mas e aí Quem desobedece Quem desonra O papai E a mamãe Vai encurtando Vai encurtando Vai encurtando Diminuindo Reduzindo Os dias de vida Com consciência Porque você sabe Que você está Desobedecendo O mandamento Mas veja Eliseu Vendo Todo aquele Sofrimento Do povo Então Disse A palavra De Deus Falou assim Lá no verso 1 Amanhã Quase a este tempo Haverá Uma medida De farinha Por um ciclo E duas medidas De cevada Por um ciclo A porta Do Senhor Isso Significava Que ia ter Muita comida E comida Barato Não ia ter A comida Não ia estar Tão cara Como estava Ia ter Fartura E um preço Bom Para que todos Pudessem Comprar E se alimentar Então Aquilo lá Eles estavam Resolvendo O problema Deles Não estava Mas Veja só Porém Um Senhor Em cuja mão O rei Se encostava Respondeu Ao homem De Deus E disse Eis que ainda Que o Senhor Fizesse Janelas No céu Poder Se ia Fazer Isso Aquele Homem Duvidou Ele falou Se tiver Janela No céu Chuver Pão Não dá Para vender Pão Não dá Para vender Essa farinha Por um ciclo E duas medidas De cevada Por um ciclo Ele quis dizer Que aquilo Que o profeta Estava falando Era impossível De acontecer Que aquilo Que o profeta Falou Não era Verdade Ele Duvidou Daquilo Que o profeta Estava falando Aí sabe O que Eliseu disse Para ele O que Eliseu disse Para eles Adora Ele disse Que amanhã O rei O rei Israel Ia ver A comida E ele Não poderia Pegar É Ele disse Assim Eis Que o verás Com os Teus olhos Porém Disso Não Comerás Ele Ia ver A promessa Se cumprindo Mas não Poderia Ser Beneficiado Com ela Isto É triste Pensa Você ter Tanta fome Tanta fome E aí Quando Quando você Pode ver A comida Então Aí você Não vai poder Comer Porque você Duvidou Da palavra De Deus E Duvidar Da palavra De Deus Desagrada A Deus Não tem Nada que Agrada Mais a Deus Do que Quando você Crê Em sua Palavra Ele gosta Quando nós Cremos nela Aí veja O que Que Alguém mais Que leu Só Isadora Hã Segundo Reis Capítulo 7 Aí eu li O verso 1 E li O verso 2 No finalzinho Do verso 2 Tem mais Alguém que leu Em casa Você leu Em casa Você lembra O que Que aconteceu Dali pra Frente Mais ou Menos Não Então Naquela Época Existia Uma doença Existe até Hoje Mas hoje Ela tem Tratamento Naquela Época Não tinha Qual que Era a Doença Lepra Era Uma doença Que era Contagiosa E as Pessoas Que tinham Lepra Elas ficavam Do lado De fora Da cidade As Cidades Tinham Muros Altos E as Pessoas Que tinham Lepra Ficavam Do lado De fora Da cidade E aí Tinham Os leprosos Do lado De fora Da cidade E eles Podiam Ver O acampamento Dos sírios Onde Eles Estavam Então Eles falaram Assim Nós Vamos morrer De fome Mesmo Então Vamos Pelo menos Tentar Pegar Comida Lá Com Os sírios Porque Se eles Nos matar Nós Já Iamos Morrer Mesmo Se nós Conseguirmos Comer Alguma Coisa Dos sírios Nós Vamos Ficar No lucro Que Israel Não Tinha Comida Então Não Adiantava Eles Tentar Entrar Em Israel Tinha Que Tentar Pegar Comida Com Os sírios Só Que Aí Eles Foram 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 Quando Chegaram No Acampamento Dos sírios Eles Tiveram Uma Surpresa Não Tinha O Que Não Tinha Ninguém Lá Só Os Cavalos E Os Bus Que Estavam Atados Lá Som Somente Os Animais Dos sírios Estavam Lá Os sírios Mesmo Correram E Foram Embora E Por Que Será Que Eles Correram E Foram Embora A Noite Eles Ouviram Um Barulho De Carruagens Como Se Alguém Tivesse Vindo Atacar Eles Porque Ó Versículo 6 Olhem Aí Porque O Senhor Fizera Ouvir No Arraial Dos Sírios Ruídos De Carros E Ruídos De Cavalos Como Ruído De Um Grande Exército De Maneira Que Disseram Uns Aos Outros Eis Que O Rei De Israel Alugou Contra Nós Os Reis Dos Eteus E Os Reis Egípios Para Virem Contra Nós Então Eles acharam Que Um Grande Exército Estava Vindo Atacar Eles E Eles Só Fugiram Foram Embora Aí Os Os Leprosos Viram Comeram Entraram Arraial Beberam Pegaram Prata Ouro Tudo Que Tinha Lá Que Eles Conseguiam Pegar E Aí Eles Falam Assim Olha Não É Justo Só A Gente Comer O Povo De Israel Também Precisa Saber Dessa Notícia Então Eles Foram Lá E Avisaram Para Os Porteiros Da Cidade Que Tinham Ido Arraial Dos Sírios E Que Estava Vazio O rei Ficou Um Pouco Incrédulo Sabe Não Quis Acreditar Também Não Será Eu Acho Que Eles Se Esconderam E Aí Quando A gente Sair Lá Fora Para Poder Pegar A Comida Eles Vão Atacar O povo De Israel O rei Pegou Falou Vai que Os Cavaleiros Vão Lá E Vejam Se Os Sírios Não Estão Perto Aqui Foi Então Que Aqueles Cavaleiros Foram E Viram Só Um Monte De Roupa Dechado Para Trás Um Monte De Coisa Dechado Para Trás No Caminho Então Eles Confirmaram Eles Realmente Foram Embora Então Saiu O Povo E Saqueou O Arraial Dos Sírios E Havia Uma Medida De Farinha Por Um Ciclo E Duas Medidas De Cevada Por Um Ciclo Conforme A Palavra Do Senhor Verso Dezessete Agora E Puseram O Rei A Porta O Senhor Em Cuja Mão Se Encostava E O Povo O Atropelou Na Porta E Morreu Como Falara O Homem De Deus Que Falou Quando O Rei Descera A Ele Então Aquele Homem Viu Toda Aquela Benção Chegar Mas Ele Não Pôde Provar Simplesmente Porque Ele Duvidou Da Palavra De Deus A Bíblia Fala Que Nós Estamos Inescusáveis Diante De Deus Todo Mundo Pode Olhar E Ver A Palavra De Deus Quando Você Vê Os Pássaros Quando Você Vê As Árvores Quando Você Vê Quando Vocês Estão Na Escola O Mundo Vê Deus Em Vocês O Comportamento De Vocês A Postura De Vocês O Jeito Como Vocês Conversam Reflete Deus Em Vocês Agora Qual Qual É A Sentença Para Quem Não Crer Em Deus A Sentença Final Vai Chover Fogo Do Céu A Terra Será Batizada Com Fogo Então Haverá Um Grande Dia Para Aqueles Que Não Creram Naquilo Que Deus Enviou Para Esta Era Naquilo Que Nós Temos Crido Então Vamos Sempre Ter Isso Em Nossas Mentes Crer Na Palavra De Deus Embora Tudo Pareça Contrário Nós Continuamos Crendo Na Palavra De Deus Porque Nada Para Deus É Impossível Nada Para Deus É Difícil Olha Para Vocês Verem Você Acha Que Deus Teve Muito Trabalho Ele Só Teve Que Fazer Parecer Que Tinha Um Exército Chegando Não Precisou De Um Exército Ir Lá Ele Só Precisou Fazer Uns Barulhos Será Que Deus Só Fez Assim Soprou E Pareceu Que Estava Vindo Um Monte De Carros De Cavalos Lembra Da História De Gideão Gideão Também Aconteceu Algo Muito Parecido Com Ele Gideão Os Soldados Que Estavam Com Ele Jogaram Vasos De Barro No Chão Quebraram E Aí Os Inimigos Do Povo De Israel Sonharam Que Eles Estavam Sendo Atacados E Fugiram Também Então Deus Usa Destes Meios Para Proteger O Seu Povo Saiba Disso Você Está Sempre Segura Você Está Sempre Seguro Fala Assim Estou Seguro Com Cristo Estou Seguro Com Cristo Mais Forte Estou Seguro Com Cristo Porque Ele Nos Protege E Para Isso Basta Nós Termos Fé Tenha Fé E Aí Você Está Seguro Você Está Protegido Por Onde Quer Que Você For Não É Mesmo Rebeca Então Vem cantar Vem cantar O seu Hino Os Diáconos Vamos Ajudar Com A Oferta Temos Aniversário Antes Temos Alguém Completando Mais Um Ano De Vida Aqui Em Nosso Meio Então Vamos Ouvir O Hino A Minha Vida Está Nas Mãos De Cristo Do Seu Caminho Santo Eu Não Desisto Se Acaso Me Vier A Tentação Jesus Segura Firme Em Minha Mão Segura Em Minha Mão Segura Em Minha Mão Jesus Segura Firme Em Minha Mão Segura Em Minha Mão Segura Em Minha Mão Jesus Segura Firme Em Minha Mão A Minha Vida Está Nas Mãos De Cristo Do Seu Caminho Santo Eu Não Desisto Se Acaso Me Vier A Tentação Jesus Segura Firme Em Minha Mão Segura Em Minha Mão Segura Em Minha Mão Jesus Segura Firme Em Minha Mão Segura Em Minha Mão Segura Em Minha Mão Jesus Segura Firme Em Minha Mão Jesus Segura Firme Em Minha Mão Amém Deus Te Abençoe Irmã Rebeca E Agora Chegamos ao fim Da nossa escolinha E domingo que vem Estaremos aqui de novo Se Deus Quiser Tá bom Pode sentar com o papai Com a mãe Devagar E Que Deus Abençoe Vocês Abençoe 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 Amém.